O desperdício de energia no Brasil e Goiás entra no mesmo balaio é de assustar. Ainda existem postes de luz, órgãos públicos e empresas que mantêm a luz acesa em dia claro ou sem nenhuma necessidade no período noturno. Pior ainda, segundo os especialistas no segmento, poucas pessoas utilizam recursos simples que ajudam a economizar até 30% no consumo. Isso vale principalmente para quem tem menos poder aquisitivo e devia utilizar procedimentos para diminuir a conta de luz. Hoje, por exemplo, existem lâmpadas capazes de reduzir até 50% no consumo. Mas poucos pensam em trocar por custar mais caro. Só que, na ponta, em algumas semanas elas se pagam. Ouro no olho, se está amargando contas salgadas que pesam no bolso, contrate um eletricista experiente e peça uma análise. Regra geral, ele vai mostrar boas soluções que custam muito pouco. Só ficar chorando, nada adianta. É agir que funciona. Eis a dica. 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 Eis a dica.